Olha, passageira do transporte público, Luiz, reclama de atitude de motorista que passa do ponto e xinga ainda a mulher quando ela chega para embarcar. A mulher relata que deu sinal e ainda precisou gritar para ser vista pelo motorista do ônibus. É, uma usuária do transporte público de Araraquara está indignada com a atitude de um motorista que, além de passar do ponto, acabou, segundo ela, xingando a passageira quando ela finalmente conseguiu embarcar. Ela mandou um áudio aqui para o nosso programa, contando um pouquinho dessa experiência no transporte coletivo. Vamos ouvi-la. Eu gostaria de estar fazendo um relato do que aconteceu comigo no sábado, depois que eu saí do trabalho. Eu sou uma funcionária do Savenhago e fui até o ponto de ônibus para pegar o ônibus. Como você sabe, de sábado eles tiram o ônibus da linha e eu sempre pego o céu e me dei ao Vale Verde, mas aí eu vinha vindo o Vale Verde. Eu dei com a mão. Ele não parou. Aí eu dei de novo. Aí ele foi parar na frente. Quando ele parou o ônibus, ele começou a gritar, a falar alto comigo, dizendo que ele não deveria ter parado o ônibus para mim. Eu falei, moço, me desculpa, mas eu dei com a mão. Só porque você não, acho que você não viu. Aí ele falou, mas eu vi. Eu vi porque eu estou aqui e eu não sou cego. E começou a xingar e começou a me humilhar de uma forma que eu fiquei assim muito chateada. Ô Lucas, vamos fazer contato com essa mulher para saber se ela já procurou a controladoria do transporte de Araraquara, se já procurou a empresa, porque se tudo aconteceu dessa forma é inaceitável. Inevitável. Dez da noite, uma trabalhadora saindo de um mercado está num ponto de ônibus, dá sinal, o motorista não para, vai parar bem depois, ainda diz que viu ela dando sinal e que não deveria ter parado. Por que não? Por que não? Numa cidade que nós temos uma legislação a favor da mulher em horários desfavoráveis. Numa situação como essa, o motorista tem que parar, sim, onde ela esteja, às 10 da noite, mesmo se ela estiver fora do ponto. É a interpretação que eu faço da lei, Luiz. Porque, se não, não adianta ter uma legislação, ter um legislativo preocupado em dar mais segurança para essa mulher, e, de repente, o motorista do ônibus entende que não deveria parar ali e vai parar depois, quando a mulher chega cansada, depois de um expediente, com certeza exausto, ainda tem que ouvir xingamentos. É, o xingamento é inaceitável, ele pode não ter visto, ela deu sinal, ele não percebeu e acabou passando do ponto, mas daí, ainda buscar ter razão, buscar chamar a atenção da passageira, eu acho que já extrapola todos os limites. A pessoa está ali para atender ao seu cliente, que é o passageiro, dentro de um comportamento, de uma educação que se espera de todas as partes, do motorista para com os passageiros, do passageiro para com o motorista. A lei do desembarque seguro em Araraquara, como a própria denominação sugere, é uma lei que determina que toda passageira, depois das 21 horas, poderão solicitar o desembarque mesmo fora do ponto. Isso fala para idosos, para estudantes, mulheres, enfim, que utilizam o transporte coletivo. Então, é a lei do desembarque. O embarque não tem como ser feito fora do ponto, porque é a rota do ônibus e o ponto precisa ser seguido. Mas o desembarque, depois das 22 horas, se eu não estou enganado, é que pode ser feito fora do ponto. Mas, de qualquer forma, nesse caso, não é nem embarque e desembarque seguro, que ela estava no ponto. A questão é o tratamento que ela recebeu do motorista, depois que ela chamou a atenção, enfim, sobre ele não ter visto. Eu quero ouvir os outros colegas da mesa, mas nós vamos dar o espaço aqui, viu, Lucas, e vamos tentar falar com a coordenadoria do transporte de Araraquara, até para saber se a coordenadoria já recebeu uma denúncia dessa mulher. E, se possível, se você conseguir falar com ela, até para confirmar se ela procurou, sim, os canais de denúncia, porque esse motorista precisa, no mínimo, ser orientado. Primeiro porque 10 da noite ela estava na Maurício Gale. O motorista tem que estar atento ao ponto de ônibus. Qual que é a função do motorista, além de conduzir o ônibus? É estar atento se tem alguém dando sinal no ponto. Se fosse fora do ponto, até falaria, olha, realmente, ele não tem obrigação de estar atento a todos os locais por onde ele passa. Mas o ponto ele sabe, ele faz essa linha, esse trajeto todos os dias. Ele sabe onde tem ponto. Ali ele tem que estar atento, se tem alguém ali. Se tem alguém no ponto 10 da noite, possivelmente vai dar sinal. Você levantou uma questão interessante, que é o seguinte, a lei contempla que a mulher desça em qualquer ponto, mas ela não pode simplesmente pedir para o ônibus parar em qualquer lugar. E ele falou uma questão interessante. O motorista está dirigindo, concentrado na segurança de conduzir o veículo. E às vezes ele não está prestando atenção. Mas nesse caso ela estava no ponto, não é? Sim, é o embarque. A lei é de desembarque segura. Ela pode desembarcar em qualquer ponto, assim que solicitado depois das 22 horas. Nesse caso, nem se trata da aplicação dessa lei, porque ela estava no ponto e é a linha regular. Agora, o que acontece muitas vezes, quem é usuário de transporte coletivo sabe, você fica ali a uma distância tentando ler qual é o ônibus. Será que é o meu ou será que não é o meu? E às vezes você só consegue essa leitura muito em cima. E aí você dá com a mão e o ônibus não está na velocidade indicada, ele acaba parando um pouco à frente. Quer dizer, situações assim são corriqueiras no transporte. Então não precisa chegar ao ponto de uma discussão, né, Fernando? Entre o motorista e a passageira e vice-versa, né? Um acerto básico ali, mínimo, né? Eu diria que o motorista passou do ponto duas vezes. A primeira delas pode até ser por uma não observação, mas se o ônibus parou pouco depois, então significa que alguma coisa ele pode ter visto, né? Agora, a injustificável é a sequência disso, que é aí onde ele passou do ponto pela segunda vez, que é a questão de você tentar discutir e tentar alegar. Olha, eu não deveria nem ter parado. Então isso é muito ruim, né? Eu fico aqui imaginando o usuário do transporte coletivo, que muitas vezes, em dias como esse, já espera muito. E no momento que o ônibus aparece, o ônibus não para. Então realmente fica difícil, né, você tentar justificar qualquer coisa. Eu espero que, vamos até ouvir as partes aí, para que realmente se esclareça. Uma situação, no meu modo de ver, a princípio é muito difícil. Ô Lucas, vamos ouvir então a nossa audiência, né? Nós temos manifestações por meio de áudio, vamos colocar para a nossa audiência o que as pessoas estão dizendo, concordando com essa passageira, para a gente entender realmente se esse problema é pontual ou se repete em alguns trajetos, em alguns itinerários de Araraquara. Vamos ouvir a nossa audiência. Sim, Chico, só para dizer que o caso, ele já foi encaminhado à controladoria, inclusive também estou verificando com essa usuária se ela formalizou alguma denúncia na ouvidoria, mas parece que o problema, ele se avoluma. A gente vai ouvir então a manifestação dos ouvintes. A gente dá sinal, quando para eles reclamam e simplesmente passa adiantado do horário. Andam correndo, a gente nunca tem certeza de que hora que vai passar no final de semana e o intervalo é de quase uma hora. Aí me diz, está valendo a pena pagar 5,40 de ônibus? Bom dia, Lucas. Bom dia, meu querido. Tudo bem, meu bem? Passou bem o final de semana? Olha, eu queria falar, eu uso bastante o transporte público e dentro do ônibus tem cartaz falando do horário em que as mulheres podem descer em qualquer lugar desde que esteja dentro do itinerário. Então, como que esse motorista pode fazer uma coisa dessa com essa moça? Como eu disse, já aconteceu mais de uma vez. Eu não pego o corujão todas as vezes, né? Acontece que aos sábados e domingos ele começa a correr 8h30 da noite, né? E se você não avisar o motorista antes é, porque nem eu, moro perto da estrada de ferro que você vai, ele pergunta alguém vai passar na Alameda, na estrada de ferro é, se ele não pergunta você tem que ficar esperto pra falar pra ele porque senão, é o corujão leste ele pega e vira na vasfila e vai embora ele não passa no itinerário correto, né? Ele escolhe o caminho que ele vai passar eu não sei mais pra frente na linha porque eu não ando nos outros bairros se ele faz isso também mas acontece isso mais uma vez já presenciei valeu? Vamos a mais uma manifestação, Lucas Ô Lucas, eu sou motorista de Uber como você sabe que eu sempre falo aqui no programa de vocês e quarta-feira eu tava vindo do seu M-Day tipo 7h30, 15h para as 8h sentido centro um motorista de ônibus ele tava tão doido mas tão doido que ele não parou em ponto nenhum a Maurício Galha inteirinho aí em vez dele chegar na 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 Bento ali e pegar sentido e pegar sentido centro não ele continuou na via expressa que não é caminho dele e entrou na na feijó e desceu a 1h e parou no terminal eu fui atrás só pra ver até onde ele vai que eu tava com o passageiro que tava vindo aqui pro Sul Conasa e rapaz esses caras e ó falar pra você eu tava andando 60, 50, 40 por hora 60, 70 pra andar atrás dele ele não parava em nenhum ponto o pessoal no ponto esperando o ônibus ele não parava agora o transporte público não tem GPS o Nilson Carneiro já disse várias vezes aqui que é secretário de mobilidade urbana que é responsável também pela CTA a controladoria do transporte de Araraquara que tem um GPS que de uma sala você consegue monitorar por onde o ônibus está passando e num caso como esse motorista de aplicativo está dizendo que fez o acompanhamento do ônibus que estaria até talvez acima da velocidade mas que desviou todo o itinerário foi feito o monitoramento nessa sala tecnológica que existe na controladoria do transporte de Araraquara ou será que nesse dia deveria ser o trajeto dele porque o motorista de aplicativo está dizendo eu segui inclusive ele desceu a expressa deveria ir pela Bento de Abreu foi pela expressa e subiu a Feijó então a gente percebe quando você coloca um assunto aqui relacionado ao transporte público as pessoas passam a se manifestar com diferentes problemas que enfrentam no transporte público o que originou realmente esse tema foi essa questão da pessoa estar no ponto 10 da noite uma mulher dá sinal e o motorista passar do ponto e ainda xingá-la quando ela consegue embarcar então nós vamos continuar nesse assunto agora para ouvir a controladoria para ouvir o Nilson Carneiro porque a gente percebe Luiz que são problemas que talvez precise de uma reciclagem e de um trabalho intenso na fiscalização a gente percebe que são reclamações importantes o sentimento de quem assiste as situações e usa o transporte que não necessariamente estão relacionados a reclamação original mas abre um leque de outras impressões negativas a respeito do transporte coletivo de Araraquara no assunto original é evidente que é um ato falho do motorista a controladoria se não recebeu ainda oficialmente a reclamação não tem muito o que dizer vai dizer que distoou do comportamento recomendado vamos avaliar vamos pedir para passageiro oficializar a sua reclamação aqui junto ao órgão o que é importante até para identificar o motorista acho até que deveria ser o primeiro passo é bom que ela compartilhou conosco para a gente debater o assunto mas o primeiro passo é oficializar essa reclamação para não perder de vista data horário e a situação ocorrida e você o que pensa sobre esse assunto qual a sua opinião deixe o seu comentário é muito importante essa sua interação deixe também o seu joinha muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui quer receber quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui desses debates essas discussões então se inscreva no canal isso é muito importante para você vai receber sempre essa informação você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando que você está que você está